Olá, turminha! E aí, como que vocês estão? A Tia Mayara continua aqui, eu morrendo de saudades de vocês. Bom, hoje a Tia Mayara preparou uma aula de teatro superbez, superlegal, gente, supimpa! Então, vamos lá, que roncem os sabores! E todo mundo assim, com a mãozinha, levando a alegria lá para o ar, porque a aula vai começar. E olha que eu preparei uma aula, show de bola! Bom, mas antes da gente começar a nossa aula, hoje sabe quem vem para a nossa aula? Na verdade, na aula passada, a peteca veio. Hoje teria que vir um personagem lá da Floresta Encantada, mas hoje a peteca vai vir de novo, porque a saudade dela é tanta, tanta de ver vocês, que eu falei, ai, peteca, tá bom! Então, hoje você vem para a aula novamente, tá bom? Então, antes da gente começar, vamos chamar a nossa amiga petequinha? Então, vamos lá, turminha! Preparem as mãozinhas! E balança, balança a mãozinha, e bem rápido, balança, 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 balança e estátua! E agora, abre e fecha, 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 abre e fecha e para o estátua! E agora, vamos lá, pessoal, enrola bem devagar, bem devagar, e agora rápido, vamos ver quem consegue? Enrola, 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 enrola! Isso aí, pessoal, e vamos chamar a nossa amiga peteca? Ô, peteca! Ô, peteca! Ô, peteca! Ai, olha aqui ela, gente! Petequinha, dá um oi para a turminha, porque a turminha e eu também estão morrendo de saudade de vocês! Então, vamos lá? Olha só, gente, ela dando oi, mas aí você me pergunta, mas chamar a área, a peteca não mora com você? Para você ter saudade dela, ela mora, gente, só que ela resolveu tirar umas férias e ela foi lá para o Reino Encantado. Ela chegou hoje, e aí, foi legal lá no seu passeio no Reino Encantado? Muito bem! Então, petequinha, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um beijo nessa turminha aí? Então, pessoal, vamos lá? Coloquem o rostinho bem pertinho da telinha, que a peteca vai chegar! E ela está chegando! Ela está chegando! E... Ai, que gostoso! E mim? Não, peteca, em mim, não! Eu já falei que eu tenho cócegos, pessoal, fala para ela que eu tenho cócegos! Ai, peteca, em mim! Ai, meu Deus! Está bom, está chegando, gente! Está chegando! Ai, já estou com cócegos! Ai, peteca! Ai, peteca! Ai, peteca! Ai, está bom! Ai, gente, a saudade é tanta, não é, peteca? Bom, então, vamos lá, dona petequinha! Hoje, a tia Mayara vai, então, contar uma história para vocês. Mas, para a gente começar essa história, a gente precisa ativar a nossa imaginação. E aí, estão preparados? Então, vamos ativar a nossa imaginação? Então, vamos lá! Um, dois, três, uma brincadeira eu vou fazer. Um, dois, três, a minha imaginação eu vou arrasar. Uau! Eu já estou no mundo da imaginação, onde tudo pode acontecer. E você, petequinha? Muito bem! Então, petequinha, fica aqui do lado. Bom, turminha, a brincadeira que a tia Mayara preparou hoje é super legal, é uma brincadeira de teatro. Quem é que quer brincar de fazer teatro? Bom, vocês já brincam de fazer teatro todas as aulas, não é? E a tia Mayara preparou uma brincadeira super legal, que é assim. Vocês vão pegar alguns objetos que tem na casa de vocês. Qualquer coisa, gente, pode ser pequenininho, pode ser grande, o que vier na cabeça de vocês. A tia Mayara pegou alguns objetos aqui. E eu vou criar uma história com esses objetos, onde esses objetos vão ser os meus personagens. Eles vão virar personagens de verdade. Ai, vai ser super dez. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar alguns objetos que a tia Mayara pegou, tá bom? E depois vocês vão pegar aí os objetos na casa de vocês, pra gente começar a atividade, tá bom? Então, os objetos que a tia Mayara pegou aqui, ó. Eu peguei uma régua, estão vendo? Peguei um controle remoto de televisão, peguei um relógio, ah, olha o que eu peguei também. Peguei um carregador de celular, peguei como se fosse uma colherzinha. Olha só que legal, legal, né? Bom, peguei esses objetos. Então, vocês vão pegar o de vocês. Pode ser o que vocês quiserem, gente, tá? Claro que a tia Mayara pede pra não pegar nada cortante. O que é algo cortante? Tesoura, faca, essas coisas não pode. Coisa que a criança não pode pegar, tá bom? Então, essas coisinhas pequenininhas que vocês têm em casa, peguem. Mas não pensem em história nenhuma. Só andem pela casa e vejam o que vocês têm aí de objetos, tá bom? Pode colocar dentro de uma caixa ou ficar junto com vocês pra gente começar a brincadeira de teatro de hoje, combinado? Então, vamos fazer assim? Pausa o vídeo agora rapidinho. Vai lá pegar os objetos de vocês e voltem aqui de novo que a tia Mayara vai explicar como que vai ser a nossa brincadeira de teatro. Bom, turminha, e aí, já pegaram os materiais de vocês? Já pegaram os objetos que a tia Mayara pediu? Sim? Então, vamos lá. A história que a tia Mayara vai contar um exemplo, tá? Então, eu vou contar uma historinha com esses objetos que eu mostrei pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. São esses objetos aqui, tá? Não tem que ser a mesma história que a tia Mayara vai contar, tá? Vocês vão criar a história de vocês. Deixa a imaginação fluir. Lembra que a nossa imaginação já está ativada? Ótimo! Já que ela está ativada, a gente pode criar tudo que a gente quiser. Os nossos objetos vão ser os personagens, tá? Então, a gente vai contar como se eles fossem os personagens. Então, por exemplo, eu tenho aqui um controle de uma televisão. Só que esse controle aqui não vai ser um controle. Ele vai ser alguém. Ele vai ser um personagem que a tia Mayara vai criar pra ele, tá bom? Então, vamos lá. A minha história de hoje vai acontecer numa floresta encantada. A de vocês, gente, pode acontecer onde vocês quiserem. Pode acontecer num castelo. Pode acontecer na cidade grande. Pode acontecer num zoológico. Pode acontecer dentro de um cinema. Pode acontecer numa biblioteca cheia de livros. Pode acontecer num parque de diversões. Num parque aquático. É! Tá vendo quantas coisas que dá pra gente fazer? Então, a minha, eu escolhi que ela vai acontecer numa floresta encantada, tá bom? Então, eu vou contar uma historinha pra vocês. Ela é bem rapidinha. E aí, depois que eu terminar de contar, vai ser a vez de vocês fazerem a história que vocês criarem, tá bom? E aí, vocês podem apresentar pra quem estiver aí com vocês na casa. Combinado? Então, vamos lá. Vamos falar três, dois, um, ação, pra Tia Mayara começar a história. Então, vamos lá? E três, dois, um, ação. A cobrinha era uma vez uma cobrinha chamada Celeste. A cobrinha era grande, gente. Grande. Ela vivia lá na floresta encantada. E ela rastejava pra um lado e pro outro. Ela adorava rolar. Ela adorava se enrolar entre as árvores. E a cobrinha Celeste, ela era amiga de muitos animais. E aí, ela descobriu que era aniversário, sabe de quem? Da girafa. Olá, dona girafa. Olá, Celeste. Eu passei aqui pra te dar os meus parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada. E aí? Não vai ter festa na floresta, não? Ai, eu não sei. Eu estou pensando, mas eu acho que aqui essa floresta vai chover hoje. Ah, não vai não. E se chover, a gente festeja na chuva. E aí, a girafa deu risada. Então, a cobra Celeste teve uma ideia. Ela pensou em fazer uma festa surpresa para a girafa. Foi, então, que ela encontrou pelo caminho o seu amigo cavalo. Oi, seu cavalo. Tudo bem? Tudo bem. E você, Celeste? Ai, eu estou ótima. O que você acha da gente fazer uma festa surpresa para a dona girafa? Ai, eu acho muito legal. Faz tempo que nessa floresta não tem nenhuma festa surpresa. Ai, legal. Então, você fica encarregado de chamar todo mundo para a festa. Ó, tudo bem. Sem problemas. Então, o cavalinho foi. A dona Celeste, que era a cobrinha, ela continuou a caminhar, até que ela percebeu que no matinho ali perto da floresta tinha alguma coisa diferente rastejando. E falava, socorro, socorro, socorro. E a Celeste olhou e falou, nossa, o que você está fazendo aqui, peixinho? Ai, eu saí sem querer do rio. Sem respirar. Ai, então eu vou te ajudar. A cobrinha Celeste pediu que o peixinho ficasse bem assim, ó, na cabeça dela. E ela foi, então, rastejando, levando o peixinho para o rio. E ele se salvou. Para quem não sabe, peixinho não consegue ficar fora d'água. Ele mora por ali. E então, por ali, a dona Celeste, então, encontrou o macaco, que estava pulando de um lado para o outro, entre os galhos. Seu macaco, seu macaco! O seu macaco, ele era muito esperto. Quando marcava um horário, ele avisava todo mundo da floresta que era dia de reunião, que era dia de festa, que era dia de dormir. E então, a Celeste avisou sobre a festa. E o macaco, ah, muito bem, então pode deixar que eu aviso todo mundo, dona Celeste, adorei a festa. E aí, ele saiu pulando, saiu pulando pela floresta. Quando deu o horário certo, todos os animais apareceram. É claro que o peixinho ficou no lago. A festa foi perto do lago, porque ele não conseguia respirar fora d'água. Apareceu todos os animais da floresta. E aí, quando a girafa apareceu por lá, todo mundo gritou, surpresa! E ela ficou tão feliz. Eles brincaram e se divertiram muito naquele dia, na festa surpresa da girafa. E aí, pessoal, vocês gostaram da história que a Tia Mayara contou? Eu contei uma história bem pequenininha, bem simples, mas vocês viram que os objetos viraram personagens? Então, a Tia Mayara vai mostrar aqui, ó. Lembra que isso daqui é como se fosse uma colherzinha que a Tia Mayara pegou aqui em casa. E aí, virando assim, ó, virou um peixinho. O carregador de celular virou o quê, gente? Uma cobra, o relógio virou um macaco, o controle virou um cavalo. E a gente imagina as quatro patas do cavalo aqui. E a régua virou uma girafa, porque, ó, ela é grandona. Então, gente, a gente pode criar tanta coisa, agora é o momento de vocês criarem a história de vocês. Não pode ser igual a da Tia Mayara. Peçam ajuda aí do papai, da mamãe, da vovó, da titia, quem estiver aí acompanhando a aula com vocês. Ai, vai ser super legal, eu garanto pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E a Tia Mayara espera vocês na próxima aula.